Na quarta-feira agora, fizemos uma cerimônia, né, que nasceu lá no Ministério do Onyx, no Lenzone, que trata da prova de vida do INSS. E agora mudamos. Quem tem que provar que o cidadão está vivo não é o cidadão, é o próprio INSS. Então, de dentro de casa, a pessoa agora vai fazer a sua prova de vida, ou melhor, não vai precisar fazer, a não ser que seja requisitada por nós, que automaticamente essa prova de vida será feita. Que são 11 itens, 11 plataformas que o INSS procura agora para saber se o Sr. João ou o Dona Maria, com 90 ou 100 anos, estão vivos entre essas provas, né, 11 itens. Votação nas eleições. O aposentado foi votar. Olha a vantagem do aposentado votar aí, ó. O aposentado votou, logicamente foi feita uma prova de vida, então ele não vai precisar fazer prova de vida. Tá? Automaticamente vai estar certificado lá que ele está vivo. Atualização no cadastro único, emissão de uma nova carteira de identidade, Declação de Imposto de Renda, mas a gente vê aqui como mais importante, né, A gente recomenda ao idoso, o aposentado, a pensionista, a aposentada, ao exercer seu direito de voto, e está feita a sua prova de vida para aquele ano. É muito comum, Gerson, você vê, sempre viu, né, de tudo quanto é governo, sem exceção, aquela pessoa com 90, 100 anos, às vezes até mais velha, né, pega numa maca, botada dentro de uma Kombi, de uma van, ou de um táxi, ou até na carroceria de uma caminhonete, e levar para o posto de saúde. Realmente isso deixa de existir a partir de agora.